Tá o like aqui ó O carro é blindado Tá o like aqui ó Tá o like aqui Você já roubou o like hoje? Gente, eu acabei de receber uma caixa do YouTube Gaming E bom, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui pessoal Meu Deus Eu não tô acreditando nisso O YouTube me mandou o óculos do YouTube Shorts Bom galera, vamos reagir então aos shorts que estão mais bombando essa semana Eu acho que vocês já fizeram aí igual o ladrão fez né Eu acho que todo mundo já roubou o like Então vamos ver o que tá bombando essa semana Caraca velho Olha onde que tá a marcha do meninão Tá na água Marcha fi Meu Deus mano Esse aí levou a ser aquela propaganda Que os carros são como as lanchas Meu Deus do céu mano Que jipe raiz Oxi Passa a peixeira nele fi Eu só queria o like Vai Hidrorotina Falou em roça Falou minha língua Olha o cara pingusto velho Desculpa galera Desculpa mano Mas o que tá engraçado velho O padre Kelvin mano Tava no aeroporto Olha isso daqui ó Padre São João já passou São João já passou Padre Padre São João já passou Eu não ouvi São João já passou Pode tirar a fantasia Pode tirar a fantasia Mas ele foi super educado Padre ó Ele até deu risada Olha isso Isso não é fantasia É sim Isso não é fantasia Não sou padre É sim A senhora provoca né Ainda deu risada mano Ele levou na esportiva Nossa momentos antes do desastre Ai Isso aqui é uma Bugatti O que que vai acontecer com essa Bugatti Ai 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 Caraca o cara tá com martelo assaltando Será que ele quer roubar o Lai Olha isso daqui pessoal Mas é blindado não é Caraca velho O cara tava com martelo Tava com martelo Caraca mano Por que que tava quebrando Mano Roub Ai os seus ladrão Roubar carro de luxo assim Velho É pô Na verdade roubar nenhum carro é bom velho Não sei que tu esteja roubando Vai Vai Dá bolada nas fanta Ai Quero ver o que que vai acontecer Quer ver que o vídeo vai acabar Ah mano Não dá pra nem barra velho Por que que eles cortam no final velho Ai Oh não Oh não Oh não 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 Ai galera Isso aqui vai dar ruim velho Isso daqui é um carro super esportivo Monstro O que que vai acontecer com o carro Puxou Pega galinha Pega galinha Hoje vai ter feijoada Feijoada Eu não acho que eu confundi Hoje vai ter galinhada Galinhada Sabia que eu tinha uma galinha quando era criança Eu tinha uma galinha quando era criança Eu tinha Quando tu joga muito GTA E vai pra vida real Mentira o que que é isso Caraca mano É tipo um projetor Que mostra Caraca o ângulo É assim que o Neymar Treina velho Futebol Jogo da velha Caraca mano Não tem isso no Brasil não gente Vai Que isso Quando tu tá fazendo uma construção e ela atrasa É por conta desse espangaré aí Jogou toda a água Vai pegar o cimentão Cai tudo Olha o tijolo Nossa velho É os espangaré velho Cuidado Os espangaré Ué Ele vai fritar um frango no escapamento do kart Olha o barulhinho Tá Agora ele vai fazer uma Ele prendeu o frango E o meninão vai correr Enquanto ele corre Ele tá fritando o frango né Nossa Mas isso aqui virou uma lasanha Vamos ver se vai tá bom pra degustação Só que frango não pode ser cru velho Tem que ser muito bem passado Frango é uma coisa que não dá pra comer cru não velho Não é que Oxe Não é que fritou Fez mesmo mano Tá true velho Mas dá pra comer Que doidira velho Uma cenoura Um pepino Suco O que que ele vai fazer ali mano Ok Uma cruz velho Cruz de pepino Que doidira mano Eu acho que é pro Halloween isso daí velho Olha que doideira mano Mano esses shorts tão doidos velho Esse daqui gosta de mel Caraca o cara tá com um pote de mel E joga em cima do negócio Ah mano tu é tu Olha isso Tem que ser assim ó Colocar só um pouco ó Mixed fruit Mixed fruit Mixed fruit Mixed fruit Ah mano esses gringos são muito doidos da cabeça velho Caraca o tenista Profissional Vai Cara que saudade de jogar tenis de mesa Eu manjava Quando era Na época de escola aí né Tô jogando jogo da velha Vai Esse menino aqui é pro Ué O cara tá raspando dinheiro velho Olha isso Continua aí Vai Aí ela vai fazer até massagem nele Mano da onde que vem a nota Olha isso Ele raspa ó E vem dinheiro Olha isso Mano como que é essa Como que é essa montagem velho O cara vai comer neve Que doideira Se bem que dá vontade de comer mesmo a neve Tão bonita velho Olha isso Pô mano Eu ia fazer isso quando fosse na neve também Não conheço neve ainda Olha que criança fingida Tu já fez isso quando tu era criança Menino tava deitado O teu amigo Passa do lado Nem chega a pisar na mão Moleque fingido Nossa o que que ele vai fazer velho Ele vai entrar num saco Numa bola Caraca que doideira velho Isso aqui deve ser muito divertido velho Vou fazer aqui Tá com um panelão Que dentro dessa panela mano Tô curioso Um monte de cachorro velho Meu Deus mano Que coisa linda velho Ah mano Olha que coisa Olha que gracinha mano A minha avó uma vez galera Também É Tinha um cachorro dela Que deu o filhote né E E eu tinha um cachorrinho Que ficava lá no sítio da minha avó O nome dele era Chocolate Ele era igualzinho Esse cachorrinho aí A gente deu o nome dele De Chocolate Um cachorrinho bonito Filha da mãe Esse desafio é insano Agora acerta o teu amigo Vai Vai Acerta Ninguém acertou o copo velho Ele vai completar todas as bolas Quanto tempo? 5 segundos Pense o nome que gosta da sinuca Do snook Vai 12 segundos Bateu o record Ele não perdeu nenhuma tacada velho Caraca Ele não perdeu nenhuma tacada Cara É Pou na sinuca Eu vou mandar esse vídeo pro meu pai Porque eu acho que todo pai Diz que é O melhor da sinuca né Eu pelo menos Nunca ganhei do meu pai na sinuca Nossa Um sorvetinho Agora Pessoal pra fechar Esse vídeo Um sorvetinho desse Ai pai Um sorvetinho E é isso Pessoal Valeu Todo mundo que acompanhou Mais uma semana Aqui reagindo aos shorts Mais bombados E não se esqueça do like E de assistir Um desses dois vídeos E também pessoal Me sigam no meu instagram Tá Que eu tô postando Muita coisa pra vocês Vou viajar Tô compartilhando Tudo Então Siga meus bons Um abração aqui do Lipão Até a próxima E tchau 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 Tchau